Aí vai jogar de novo lá na área. Cobrança do lateral, vem o Tales para desviar de cabeça. Antes a Franca na corta, a sobra com o Tortelo para o Tales, agora para o gol! Gol! É do Botafogo! É do Botafogo! É do Orgulho de Ribeirão! É do atacante Tales! Avança, o belo passe para o Tales, vai sair na cara do gol para marcar o terceiro! Gol! É do Botafogo! Recebeu o pessoal da AMA! E o Botafogo no campo de ataque, a bola cruzada, o desvio de cabeça, o Pedro! Gol! É do Botafogo! O William na cobrança de escanteio. Fez a cobrança, olha o toque de cabeça! Gol! É do Botafogo! Vamos seguir nisso, crescendo cada vez mais. O William, para o Gustavo. Para o Pedro, o Gustavo recebeu de novo, vai bater para o gol! 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 É do Botafogo! Botafogo troca passes. Badaropa, Andrei. Passe mais na frente para o Pedro, de letra. Para o Nadal, vai sair na cara do gol, vai bater para fazer... Gol! 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 É do Botafogo! Mas se Deus quiser, nós vamos fazer mais do que uma partida, vamos avançar na Copa do Brasil. E tem a Copa Paulista também. E o Botafogo desce para fazer o oitavo, com o Walter, toque por cima do gol! 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 É do Botafogo!